Oi gente, estamos de volta e olha só, bom demais, né? Bom estar nos assistindo, essa energia toda é pra você que está ligadinho aí do outro lado, assistindo o nosso programa, você pode assistir pelas redes sociais também, viu? É só procurar aí, Rede NGT Oficial aí no Facebook, NGT Kids. Procure aí que você vai conferir tudo, tudo através do nosso site, rede-ngt.com.br. E agora é o seguinte, é a hora do nosso Talent Show! O Lano Cadeza está aqui se preparando, seja bem-vindo. Olá! Luiz Pedro, bem-vindo Luiz Pedro. Você percebeu, olá Leleco, tudo bem? Bom dia, criançada, linda, boa noite. Boa noite. Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo, criançada do meu Brasil. Muito bem, olha, se prepare, viu? Arisca e Silvano já estão aqui preparadinhos, né? Hoje eles estão afiados, né? E pra falar, né? Muito bem. Tia Elisete também, mas já vamos receber, é uma dupla que vem pra dançar. Cadê as meninas? Aline e Camila, pode vir, pode chegar, pode vir as duas, sejam bem-vindas. Olha, Aline e Camila, você é a Camila ou Aline? Aline. Aline, vem pra cá, Camila, tudo bem com você, Camila? Tudo. Quantos anos? Oito. Oito aninhos, e você? Quinze. Vocês são irmãs, né? Sim. Sei, viu? Tá tudo aqui na ficha, Aline e Camila. Bertucci, a dupla, que vão dançar. Vocês prepararam o quê pra dançar? Bom da Ludmilla. É bom essa música? Eita, olha, porque agora é o seguinte, aqui eu sempre falo, não é show de calor, é show de talentos, viu? E elas vão mostrar esse talento na dança. Júri, preparem-se, porque a avaliação é com vocês. Então vamos lá, maestro. Música, o palco é de vocês. Vamos lá. Música, o palco é de vocês. Música, o palco é de vocês. Você tirando meu batom é bom, 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 bom. Uma dança de chão, bom, 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 bom. Um calor não lembra, bom, bom, bom. Você tirando meu batom é bom, 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 bom. Eu tô cheia de maldade. Primeiro eu vou provocar, depois vou te demorar. Pra te deixar com vontade Eu quero te provocar Mas ó Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa a noite promete Que naturalmente vai acontecer Tô ficando louca, arrepiando todo Tô querendo te pegar com o estudo Até você virar daquele jeito Pum, 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 pum Uma taça de chugom O calor não é de tom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chugom O calor não é de tom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chugom O calor não é de tom Você tirando meu batom Meu batom, bom, bom Uma taça de xandão, calando o exerdão, tirando meu batom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Uma taça de xandão, meu batom, você vai ver que é bom, é bom. Uma taça de xandão, meu batom, você vai ver que é bom, é bom. Aê, Aline e Camila, vem mais um pouquinho pra cá, porque agora é o seguinte, é a hora de avaliação. Só que é o seguinte, aqui é a nossa avaliação, o nosso júri levanta a mão pra cima, isso, mão na cabeça, Luiz Pedro. Quem apertar primeiro, fala, a lâmpada que acende primeiro, fala, tá bom? Então calma aí, isso, ó, presta atenção aí, meninas, pra vocês. Quem ensinou vocês a coreografia, foi vocês mesmo pelo YouTube? Sim. Ah, e você passou pra ela? A gente vê juntas e a gente vai ensaiando. Vai ensaiando, legal, muito bem. Então, mão na cabeça, Luiz Pedro, as duas mãos, Luiz Pedro, Luiz Pedro, as duas mãos, Luiz Pedro. Isso, não, vamos, aqui é assim, a gente tem que trabalhar, tem que ser justo, a gente trabalha com justiça, Luiz Pedro. Um, dois, três, valendo! Ih, meninas, vocês viram qual a luz acendeu primeiro? Qual foi? Eu acho que foi a verde. Foi a verde? Não. Claro. Calma, peraí, calma, 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 vamos de novo. Não, não, não. Luiz Pedro, aí tem marmelada, Luiz Pedro. Não, não tem, não tem, foi a primeira, foi essa aqui. Foi, não, tá vendo? Mais uma vez, mão na cabeça. Pergunta, meninas, se não foi. Foi a verde mesmo? Foi essa. Você viu qual, qual que você viu? A verde. Tá bom, então tá, né? Foi a verde. Tudo bem, né? Gabi, você viu a verde também, né, Gabi? Aqui não tem marmelada, Gabi. Então, vamos lá, então. Luiz Pedro, o que você achou das meninas, a dubla que dançaram, né, mostrando aí o talento, o nosso talent show, a dança? O que você achou? Ô, Leleco, eu queria dizer que, primeiramente, é difícil trabalhar com esses aqui do meu lado, né? Mas é assim mesmo, faz parte, né? Mas, é, as meninas são lindas, é assim mesmo, a gente tem que incentivar, parabéns pra vocês, tá bom? Obrigada. E continue assim, sempre com um sorriso lindo, porque um sorriso conquista o mundo, tá bom? Foi lindo, Leleco. Maravilha, muito bem. Eita, jogando a toalha, Luiz Pedro. O Luiz Pedro não é bom dança, não, é Luiz Pedro. Muito bem. Arisco, Arisco, é, Arisco da dupla Arisco e Silvano. Arisco, o que você achou das meninas, Arisco? Você dança assim, Arisco, ou não? Opa! O Luiz Pedro desligou o microfone. O Leleco, o que você quer comigo, rapaz? Não, eu sei que você não dança, eu sei que você canta, né? É, mas eu tô aprendendo dançar também, igual, tô aprendendo, hein? Eu sei que você dança até a dancinha do caranguejo, né, que eu vi. Ele tá me ensinando, o Sebão tá me ensinando, né? Ele pina a bundinha pra trás e põe a mãozinha pra frente. Vai lá, aí, ó, vai. Vai! Marisco, o Caranguejo, Arisco e o Silvano. Coloca as mãozinhas pra frente. Ele pina a bundinha pra trás. Paguei a ser as cadeiras meninas. É assim que se faz. Coloca as patinhas pra frente. As patinhas pra frente. Marisco, o Caranguejo. 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 Silvano, o que você acha, Arisco, das pras irmãs? Você pode contar uma historinha aqui, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Aliás, é uma novidade, não é uma história, é uma novidade. Uma novidade. Minha, minha. Pode falar? Pode. Eu gosto de comer flores. Comendo flores? É, ué, é. Mas desde quando as pessoas... Eu nunca ouvi falar que come flores, não? É, ué, tô comendo flores. É mesmo? Sabe pra quê? Pra quê? É pra enfrentar os vasos sanguíneos. Ah! Essa é boa. Que dói, né? Mineiro, é coisa de mineiro, viu, gente? Vamos lá. É o seguinte. As meninas. As meninas, meninas. Aline. Isso, Aline e Camila. Camila. Bertucci. Exato. Maravilha. Duas irmãzinhas aí, mandando bem, dançando bem, né? E trazendo alegria pra gente. Exatamente. É o que nós precisamos. Muita alegria. Sucesso pra vocês, hein? Obrigada. Valeu, valeu. Maravilha. Silvano. Vamos lá, Silvano. Silvano. Oi, Leleco. Leleco. Bom dia, criançada. Bom dia, boa tarde. Boa noite a todos. É. Um abração pra dupla. Uhum. Pamela e Paula. Lá de Itapervia, um abração pra galera aí. Êê, logo, mas vão vir aqui no programa, né? Breve, 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 né? Isso. Ô, Leleco. As meninas tão ensaiadinhas, né? Tá bem no ritmo, certinho, tá ensaiadinha. Parabéns, tá bom? Obrigada. Então, você tá ótimo, né? Tá ótimo. Parabéns, tá bom? Obrigada. É a Aline Camila Bertucci. Bertucci. Muito bom. Tudo em família, hein? Ótimo. Maravilha. Tia Elisete, professora pedagoga, o que que você achou das meninas, Tia Elisete? Comente. É, vamos lá, comente. Aline Camila, né? Isso, Bertucci. Bertucci. Olha, adorei vocês, vocês são lindas. Ô, Leleco, aquela pergunta. Ô, quem é a Aline e quem é a Camila? Aline. Aline e o cabelo, onde você fez, Akeana? Já quer saber. Todo mundo que vem com o cabelo trançado, eu quero saber onde fez. Ó, vocês são bonitas, tá? Adorei ver vocês dançando. Estão ensaiadinhas, né? Então, assim, continue treinando, dançando. E que, o que que vocês querem pra vocês? Pro futuro, né? O que vocês pensam de futuro pra vocês? Ah, quero ser o quê? Modelo. Modelo, e é? Modelo, ó, tá vendo? E você, Aline? Eu quero ser advogada. Advogada. Muito bom. A mãe é advogada, né? Sou mãe? Muito bem. Então, tá, ó, parabéns. Tá, nota 10, nota 100, nota 1000 pra vocês. Maravilha, muito bom. Tem, tem, ó, hoje tem brinde, ó, pra Aline, é você, né? Eu troquei. A Aline é ela. Camila, Camila, ó. Isso, Camila, vai lá, Camila. Vou dar a tia Elisete pra você, tá? E pra Camila, meu CD. E aí, tá vendo? Muito bem. Obrigado, olha, pela participação de vocês, viu? Ó, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu passar os contatos das meninas. É 11997986826. Tem mais, tem mais, já já tem mais. Ó, o nosso programa só está apenas começando, tá bom? Eu vou pro rápido intervalo e volto já já. Dança mais um pouquinho aqui, meninas. Vamos lá. Vamos lá, o palco é de vocês. Obrigado, meninas. Talent Show! É bom, é bom. É bom, é bom. Uma taça de chão, não. Um calor no entretom. 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 Um calor no entretom.